Eu sou rebelde. E você? Carla acabou de chegar na cidade. Tenho certeza que é aqui, Beck. Novo colégio, novos amigos. Eu tô adorando o colégio. Mas também tô super preocupada. Mas a paranoia de sempre. Manter a forma. A mãe nem pensava. Senão eu acabo indo parecendo uma baleia. Um sacrifício. O médico precisa ficar abalêmica, ela precisa comer. Que pode ser perigoso demais. Se for pra ficar gorda, eu prefiro ficar com anemia. A vida é cheia de perguntas. Viver é descobrir as respostas. De Margarete Buri. Rebelde. Estreia nesta segunda, 7 da noite. No novo horário de novelas da Record.